Fala Techers! Hoje eu quero conversar com vocês sobre VPS e servidor dedicado. Quais as diferenças entre estas duas soluções para hospedar o seu projeto ou aplicação web? Tudo o que eu falar vai ser de um jeito bem simples para que você possa tomar a melhor decisão possível. E depois que você chegar ao final do vídeo, ainda tem como adquirir a sua VPS ou servidor dedicado direto na HostGator, que tem uns links aí embaixo na descrição com descontos exclusivos para você, amigo Techers. Agora vamos lá ver a diferença entre a VPS e o servidor dedicado para que você possa escolher a melhor solução possível para os seus projetos. Primeira coisa que você tem que entender o que é um servidor. Ele é uma máquina, um computador conectado a uma rede, que nesse caso é a internet, e que roda e executa os programas como serviços. Os serviços podem ser um servidor web, pode ser um servidor PHP ou até mesmo um gerenciador de banco de dados como o MySQL. O servidor dedicado é uma máquina, um computador utilizado por um único cliente, mas é uma máquina física. Quando você adquire um servidor dedicado, é um computador que é conectado na rede com X tantos de memória, X tantos de armazenamento ali no HD ou no SSD, e você pode utilizar e instalar o que quiser. Mas por ele ser físico, a troca de memória ou a troca ou aumento do armazenamento também é mais demorado, porque é necessário ir lá, tirar um Paint e colocar outro, tirar um HD e colocar outra, porque é uma máquina mesmo, é como se fosse o seu computador, só que ele está lá na rede, está lá servindo como servidor. E por essa máquina ser só sua, você pode instalar a versão do PHP que você quiser, pode instalar a versão do MySQL que você quiser, pode instalar o Node, pode instalar o Mongo, pode instalar o que você necessitar para o seu projeto rodar. Mas sempre lembrando, como ela é dedicada, ela é física. Então o aumento de memória e o aumento de espaço é mais complexo, porque tem que desplugar lá a memória e espetar um Paint novo. Por isso que você tem que pensar bem em qual tipo de servidor pegar. Porque se você estiver num dedicado e de repente a sua aplicação está consumindo muita memória, você vai ter que solicitar um novo Paint ou um aumento. E para isso acontecer, demora, porque é físico. Vai lá, tira um Paint e espeta outro ou inclui mais um lá. Já tinha 8 GB, sei lá, vai para 16. Então isso tudo você tem que avaliar. A VPS é um servidor privado virtual. É a mesma coisa que no servidor dedicado. É uma máquina só sua, só você vai ter acesso a ela, você não vai precisar compartilhar com ninguém os recursos, nem memória, nem espaço, só que é virtual. Então se você pensa em trocar a memória, de repente você diz, ah, estou com 8 GB e preciso que a minha aplicação ROD agora é em 32. Tranquilo, você vai lá no painel e aumenta a memória virtualmente. Isso pode ser feito em tempo real. Lógico que daí tem que dar um boot lá na máquina virtual para ela voltar. Mas depois que volta, ela já está com 32 GB de memória. E isso pode fazer toda a diferença. Lógico que se você tiver com uma aplicação aí que precisa de 32 GB de memória, tem alguma coisa errada. É melhor você voltar para o papel e reescrever ela, porque tem coisa muito errada aí. Mas enfim, na máquina virtual, na VPS, você tem controles mais rápidos para aumentar a memória, aumentar espaço. E também tem aquelas coisas que você tem no dedicado, que é instalar o que você quiser, instalar na versão que você quiser, e ter um controle total de tudo que está lá. Essas são as principais diferenças entre VPS e dedicado. Na VPS você aumenta a memória, aumenta processamento. Só clicando num botão. E no dedicado é tudo físico. Quer aumentar HD? Vai ter que tirar uma e colocar outra. Quer aumentar a memória? Tira uma e espeta outro Paint. Então é isso que você precisa avaliar. Mas ambas são soluções muito robustas, que são indicadas principalmente para projetos grandes e até médios, mas que exigem muito recurso da máquina. Se a sua loja virtual tem muito acesso diário, tem milhões de vendas mensalmente, é legal que você esteja ou numa VPS ou num servidor dedicado. Por isso, é interessante você conhecer as diferenças entre essas duas formas de hospedar o seu projeto. E o mais legal é que você pode adquirir a sua VPS ou servidor dedicado clicando nos links aí embaixo na descrição, porque tem um descontão para attackers lá na HostGator. E isso é sensacional, porque assim você já começa de um jeito bem profissional, porque servidor dedicado e VPS são para projetos profissionais, são para coisas pesadas mesmo, e já pode ganhar um descontão para testar e ver se tudo atende às suas necessidades. Eu espero que vocês tenham curtido e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Tchau!